O Yacht Club foi o palco da quarta de final, jogo decisivo envolvendo via telecom o Cantoni Revisões Net que enfrentou a FML Calunga Sofferplast. A equipe da Cantoni acabou se classificando com 2x0, dois gols marcados pelo Sangrim já no segundo tempo. Aqui é ao lado do Robertinho, um dos coordenadores da Copa Tarouá, falando desta fase importante da competição, Robertinho. É realmente, agora deu uma afunilada, ficaram apenas 4 equipes que vão realmente fazer a decisão da chave ouro. As equipes que não se classificaram vão fazer a chave prata, então a gente vai ter mais 2 jogos para se definir os 2 finalistas. É uma Copa com um novo formato e que deu certo, né? É, a gente pensou bastante em privilegiar todas as equipes que participam do campeonato, não só aquelas que realmente chegam na reta final. Então, todas as equipes vão ter condição de ter um troféu, uma medalha, de conquistar alguma coisa. Tudo bem, então na próxima semana, próximo sábado, com transmissão da Tarouá, mais uma partida decisiva da Copa Tarouá Futebol Suíço Márcio. Agora valendo a fase semifinal, uma vaga para a grande decisão da competição.